O saque extraordinário do FGTS. Atenção trabalhadores nascidos em outubro. Hoje, 1 de junho, quarta-feira, a Caixa iniciou o pagamento do saque extraordinário. Todos os trabalhadores que possuem conta do FGTS, com saldo disponível, terão direito ao saque extraordinário do FGTS de até R$ 1.000. O crédito do saque extraordinário será realizado de forma automática na conta da Caixa tem em nome do trabalhador, conforme o calendário divulgado. Caso o crédito do saque extraordinário não seja disponibilizado de forma automática, o trabalhador deverá acessar o aplicativo FGTS. No menu Saque Extraordinário, Confirmar, Complementar os dados cadastrais e clicar em Solicitar saque para visualização do valor. Os trabalhadores que não usaram o saque emergencial em 2020 podem precisar atualizar o cadastro e solicitar o saque no aplicativo FGTS, de forma rápida e 100% digital, sem precisar ir a uma agência. Nesse caso, o crédito será realizado na Caixata e na próxima janela de processamento. Para não receber o saque extraordinário do FGTS, o trabalhador poderá indicar que não deseja receber o saque extraordinário do FGTS, para que sua conta do FGTS não seja debitada. Nesse caso, ele deve acessar a nova versão do aplicativo FGTS, ou se dirigir a uma das agências do banco, para informar que não quer receber o crédito. Após a realização do crédito na conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar pelo desfazimento do automático. Também pelo app FGTS, até 10 de novembro de 2022. Caso o crédito DUS tenha sido feito na Poupança Social Digital do trabalhador, e esse não tenha sido feito em dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, sejam corrigidos e nenhum serviço ao trabalhador. Canal de atendimento para consultas Pelo app FGTS, o trabalhador com o saque pode também consultar os dados previstos para pagamento, e o valor que será acreditado. Além de realizar alterações de cadastro para a criação de conta Poupança Social Digital, o aplicativo está disponível para download gratuito nas lojas digitais das plataformas Android e iOS. Dúvidas. Em caso de dúvida, os trabalhadores devem acessar o app FGTS, no menu, saque extraordinário, ou ainda, os aparelhos oficiais da Caixa, com o telefone de 4.004 a 104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800-104-0104 para demais regiões.